Música Nesta semana o Colégio Educandário de Fátima no Riacho Fundo 2 parou para prestigiar Luiz Felipe. O aluno do oitavo ano foi premiado no projeto Museu Escola do STJ pelo trabalho literário sobre meio ambiente. Eu achei muito interessante abordar sobre esse tema porque é uma coisa muito abordada hoje em dia. Falta de água, poluição em excesso e isso é uma coisa muito pesada de se discutir. Luiz Felipe foi um dos 9 mil alunos que participaram em 2017 do projeto Museu Escola, onde foi trabalhado o tema Meio Ambiente, Não Parta, Seja Parte. Ao todo, 6 mil trabalhos foram entregues entre projetos literários e artísticos. Os melhores foram transformados em material de divulgação institucional do STJ, como cartões postais e marcadores de livro, como esse que traz um trecho do texto do Luiz Felipe. Essa parceria é essencial para que os talentos, a cidadania, que as competências sejam desenvolvidas nos futuros cidadãos. Então, ao criar oportunidades, quando o tribunal cria os projetos educativos e oportuniza o desenvolvimento de trabalhos artísticos e literários, os talentos afloram nas escolas e o tribunal tem a oportunidade de disseminar por meio dos projetos educativos, através dos marcadores e dos postais, esses talentos que são aflorados nesses estudantes. A Adriana é professora do Luiz Felipe. Ela diz que se sente premiada junto com o aluno e fala da importância de iniciativas como essa do tribunal. Desde 2015, nós iniciamos esse trabalho com a visitação ao STJ e, posteriormente, conhecendo o tema do ano. E nós abraçamos a ideia de trabalhar isso juntamente com o conteúdo que eles já têm anual. E os alunos gostam de fazer algo que sai um pouco da rotina e é consciência. Trabalha sempre tema que está ligado à conscientização de alguma forma, meio ambiente, valores. E, graças a Deus, têm surtido esses frutos todos os anos, desde 2015. Então, a gente entende essa importância. Até o mês de dezembro, as escolas dos alunos que tiveram seus trabalhos selecionados vão receber a visita das equipes do STJ para a entrega da premiação. Durante o ano, recebemos as escolas. No final do ano, visitamos as escolas. E é um verdadeiro congraçamento. São verdadeiras festas, né? Eu estou muito, muito feliz com isso. Eu não esperava. Eu humildemente só fiz o texto, falando o que eu pensava e entreguei. Música Música Legenda Adriana Zanotto